Fala galera, só nos Computers? Eu sou o Fabio Jordan e hoje eu trago notícias da Intel, que apresentou muitas novidades para 2021 na CIES, a feira de eletrônicos que aconteceu no começo deste ano. Foram apresentadas quatro novas famílias de processadores, sendo que três delas são voltadas para notebooks, incluindo os de 11ª geração para notebooks gamers e profissionais, os chamados Tiger Lake da série H. Então, vamos nessa conferir. E vamos começar falando do principal destaque, a chegada da série H dentro da família de processadores Intel Core de 11ª geração. Os processadores chamados Tiger Lake já haviam sido anunciados em 2020, inclusive tem vídeo aqui no canal falando deles. A novidade agora são os processadores de série H, projetados exclusivamente para notebooks do tipo gamer e profissionais. O foco desses novos chips é a alta performance. Inclusive, a promessa da fabricante é de que notebooks ultra finos, com cerca de 16mm de espessura, também poderão ser equipados com CPUs Tiger Lake mais potentes. Olha aí, possibilidade de notebooks super finos e cada vez mais potentes. Não é bruxaria, é tecnologia. Os novos chips são fabricados na arquitetura de 10 nanômetros exclusiva da Intel, com transistores do tipo super fino. Eles contam ainda com o chip gráfico integrado Intel Iris Xe Graphics e suporte nativo ao Wi-Fi 6. Outras novidades são os novos padrões Thunderbolt 4 e PCI Express 4.0. O Thunderbolt 4 vem com diversas melhorias, entregando velocidade de transferência de dados de até 40 gigabits por segundo. Além de saída de vídeo e energia, tudo através de uma única conexão. Na parte de vídeo, haverá suporte agora para ter dois monitores externos com resolução 4K. Já o PCI Express 4.0 vai permitir o dobro de velocidade do 3.0, o que abre inúmeras possibilidades de evolução para SSDs e também para placas de vídeo dedicadas. Os processadores Tiger Lake da 11ª geração de série H serão divididos em duas categorias distintas. A série H35 e a série H45. E essa definição numérica indica o TDP máximo do processador. Para quem não conhece, a sigla TDP significa Thermal Design Power, que em tradução livre seria algo como energia térmica de projeto, indicando a quantidade máxima de energia, medida em watts, que o sistema de refrigeração deve dissipar. Ou seja, o chip H35 consome até 35 watts de energia. Enquanto que o chip H45 chega ao seu máximo de 45 watts de energia. E quanto mais energia, mais potência. Foram três modelos anunciados da série H35. Confira na tela. Todos possuem quatro núcleos e oito threads. Para a série H45, a fabricante não revelou nenhum modelo. Mas a expectativa é que eles já sejam apresentados nos próximos meses. O que já sabemos é que esses processadores terão até oito núcleos e 16 threads. Vale lembrar que até então a gente estava falando apenas dos Tiger Lake série H, apresentados nesta CES 2021. Mas a 11ª geração já havia sido revelada no ano passado. E no Brasil, inclusive, já começaram a chegar os Tiger Lake mais modestos. Aqueles com foco em eficiência energética. A Dell foi a pioneira, trazendo para o mercado nacional os aparelhos das linhas Inspiron 14 5000 2 em 1, que viram tablet. E os Inspiron 13 5000 Premium Ultra Finos de 13,3 polegadas. Além de algumas novidades para as linhas corporativas. Mas outras fabricantes já estão fazendo seus movimentos para trazer ao Brasil a 11ª geração o quanto antes. Os modelos já lançados possuem links aqui na descrição. Assim que tivermos novidades, novos modelos serão divulgados em primeira mão no nosso blog ou em nossos grupos. E por falar nisso, antes da próxima novidade, eu preciso lembrar a você de fazer parte dos nossos grupos no WhatsApp e no Telegram. Pois lá, todos os dias são enviadas as ofertas quentes de notebooks no Brasil. E muitas vezes rolam alguns cupons, incluindo alguns cupons exclusivos só para quem segue lá. E para fazer parte, basta conferir os convites no primeiro comentário ou então nos links na descrição. Voltando para a CIES 2021, além dos chips Tiger Lake, tivemos também novidades na família Vepro, que já possui 27 novos modelos de processadores voltados para o mercado corporativo. O diferencial deles está em maior desempenho e melhores soluções de segurança, como o aprimoramento de detecção de ameaças com inteligência artificial. E tivemos ainda lançamentos para as famílias Pentium e Celeron, as queridinhas dos brasileiros que buscam notebooks baratinhos. A Intel posiciona esses chips para equipamentos mais simples, voltados especialmente para estudos. Mas como não sabemos ainda quando e se essas novidades Vepro, Pentium e Celeron chegarão ao Brasil, não vamos entrar em mais detalhes. E teve ainda várias novidades em processadores de desktop, carros autônomos e muito mais. Mas o que interessa para a gente mesmo são os Tiger Lake. Esperamos que muito em breve o mercado nacional esteja cheio deles, né? Tanto da série H, superpotentes, quanto os mais populares, digamos assim. E esse ano de 2021 promete, pois como talvez você já tenha visto, a AMD deve entrar forte no mercado de notebooks com os seus novos Ryzen 5000. E tem vídeos sobre a AMD também, confere lá. E como a gente sempre fala aqui no canal, concorrência é sempre bom para nós consumidores. Bom pessoal, e essas foram as novidades da Intel na feira CES 2021. Me conta aí, o que você achou desses novos processadores Intel de 11ª geração que são ainda mais potentes? Deixe a sua opinião aí, também não esquece de mandar aquele like para a gente e se inscrever no canal para conferir outras novidades que vêm por aí. E eu agradeço a sua companhia em mais um vídeo. Vocês já sabem que eu sou o Fabio Jordan, estou à disposição lá no meu Instagram, no arroba Fabio Jordan. Por hoje acabou, até a próxima!